A Aquazera é uma rede de franquias, a matriz está estabelecida em São Paulo e já são mais de 70 franquias no país. A Aquazera é especialista em higienização estética automotiva, sendo que a utilização de água em volume bastante reduzido, então é uma empresa ecologicamente correta, vamos dizer assim. A Aquazera utiliza em torno de 250 ml de líquido para lavar um carro. É realmente uma inovação no setor de limpeza e higienização automobilística. Além da lavagem ecológica, quais são os outros serviços prestados? Nós fazemos higienização de ar-condicionado, cristalização de vidros, enceramento profissional, a limpeza de motor também sem uso de água, hoje os carros todos são componentes eletrônicos, enceramento profissional, a hidratação de banco de couro, a higienização interna do veículo, bancos, estofamentos, teto, aqueles veículos que estão com estofamento já manchado, a gente faz toda essa limpeza e diversos outros serviços também. A empresa hoje está estabelecida na rua Coronel João Cândido de Aguiar, número 660, na esquina com a avenida Dom José André Coimbra.